Esse vídeo é patrocinado pela RLExchange. Se você quer melhorar o seu inventário no Rocket League, esse é o site que você está procurando. Ele conta com itens para todas as plataformas e pelos melhores preços. Você pode pagar por cartão de crédito, Paypal, boleto, como preferir. A entrega é rápida, não tem taxa alguma, e se você usar o código COPE, você ganha um desconto nas suas compras e ajuda demais o canal a crescer. Fala, gamer, beleza? Então, hoje a gente vai seguir com a série de análise de gameplay, já faz um tempinho que eu não posto. Mas essa vai ser um pouquinho diferente, porque é uma gameplay de 3v3, que eu não fiz nenhuma análise ainda de 3v3, só de 2v2. E esse inscrito que me mandou o replay, ele é de Portugal. Então, essa gameplay é jogada no servidor europeu. Então, dá até para a gente ter uma noção, através desse vídeo aqui, dessa gameplay, como que o servidor europeu está em relação ao nosso. Se está melhor, se está pior, dá para ter uma noçãozinha, né? Nada muito concreto, mas dá para tirar uma base. Esse jogador está no Platina 1, e vamos ver como é que ele se comporta aí. Tá, começando aqui, o kickoff. Ele está no time laranja, o nick dele é It's Fresh, esqueci de falar. Kickoff foi bem para o time dele. Ele está em uma posição bem recuada. Está em uma posição boa, essa bola até era dele, mas o teammate dele vai, não tem problema. Está bem posicionado, pode ir nessa bola. Subiu rapidinho, beleza? Está ótimo por enquanto, o recovery até que foi bom. Contacionou bem lá pelo lado direito. Por enquanto, tudo certo. Foi rápido, tudo certo por enquanto, tudo ótimo. Foi bem rápido nessa bola, conseguiu um bom toque na parede. Se o teammate dele chutasse melhor, já era 1x0. Acho que ele está só um pouco devagar, podia estar um pouquinho mais perto, talvez, da bola. Não precisa ficar tão longe assim. Essa é do teammate dele. O teammate dele não conseguiu ir, ele teve uma reação boa, bem rápido. Cara, por enquanto, por enquanto bem bom. Está bem posicionado para o passe. Não sei se esse pulo foi para desviar de uma devolição, ou se foi misclick. Aqui, acho que é o primeiro... Não dá para dizer que é um erro, porque ele está totalmente sem boost, então não tinha muito o que ele fazer. Talvez dava para ele flipar um pouquinho mais rápido nessa bola aqui, pelo menos para mandar ela para esse cantoio ofensivo. Mas também não foi de todo mal o que ele fez, só não foi muito útil, não agregou em nada. Seguindo, voltou para pegar o boost. Pode deixar o teammate aqui, está ótimo. Aqui, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, ele podia ter virado, feito essa curvinha, pelo outro lado, tá? Aqui do lado direito, para o lado esquerdo. Acho que seria um pouquinho melhor, porque a bola estava indo para o lado esquerdo, né? Então ele ia junto com a bola. E não tinha ninguém muito perto, o cara que estava mais perto era esse aqui, mas ele não estava rápido o suficiente, então ele ia chegar antes. E ele acabou se desesperando ali, fez um flip bem ruim ali, meio que se desesperando de defesa, não precisava. Está com o boost, está na segunda trave, pode ficar um pouquinho mais para trás aqui, se bem que novamente o teammate dele não foi e ele teve que tomar a frente. Isso é importante, mesmo que a bola não seja dele, se ele ver que o cara que está na frente dele não vai, então ele vai, isso é bom. O boost está bem posicionado no meio, pode ir, pode ir. Aqui deu um misclick. Esse tipo de bola aqui, talvez ele não tenha essa visão ainda, não tenha essa confiança, mas é o tipo de bola que dá até para ele pular antes da bola cair, né? Porque aqui é bem óbvio que a bola vai cair, vai subir, então dava até para pular já. Eu não considero isso nem um pry jump, eu acho que é um jump normal, um pulo normal. Ele ia chegar mais rápido na bola. Mas mesmo depois que ele não foi, dava para chegar na bola, só que ele deu um misclick, né? Deu o double jump para trás. Aqui os caras deram um triple commit. Esse lance aqui, o que acontece? Quando ele saiu para o aéreo, ele devia ter alinhado antes o carro com a bola, tá? Você sempre, antes de sair para o aéreo, você quer alinhar o carro com a bola ou com o ponto futuro da bola. Ele não fez nenhum dos dois. Ele saiu tudo torto, por isso que ele não chegou nessa bola, senão dava até para fazer o gol. Voltou pelo boost, está com o tempo, está tranquilo. Os dois teammates dele se desesperaram. Aqui eu achei que ele fez a mesma coisa, eu não vou voltar. Mas ele fez a mesma coisa, só que acabou dando certo. Dava para ele ter alinhado o carro um pouquinho melhor antes de sair. Consegui afastar a bola, tá bom. Bateu o continente dele. Eu só acho que ele estava um pouquinho mais devagar, ele podia estar um pouquinho mais ativo pelo campo, um pouquinho mais perto e tal. Essa bola ali podia estar mais perto já. Essa bola aqui, além dele poder estar mais perto, como eu falei, se ele estivesse no meu velocidade um pouquinho maior, ele podia também ter esperado um pouquinho mais para eu pular. Ele pulou muito antes de chegar na bola. Se ele corresse até aqui, mais ou menos, antes de pular, antes de fazer o flip, provavelmente ele conseguir ganhar esse 50-50 e deixar a bola no ataque. Eu acho que o gol seria difícil de fazer. Mas dava para conseguir uma posição melhor. Voltou pelo direito para pegar o boost. Ele não usa muito flip, esse tipo de coisa. Acho que ele podia usar um pouquinho mais. Aqui é meio difícil chegar nessa bola. Ele chutou muito para... Ah, acabou servindo como uma assistência. Essa bola aqui, ele chutou muito para a direita e ele saiu do chão muito cedo. Ele devia ter chutado um pouquinho mais para o meio, mas beleza. Depois que ele errou o chute, ele podia ter saído do chão depois que ele percebeu que os defensores não iam na bola. Entendeu? Ele acabou saindo muito cedo, ele era muito difícil de chegar nessa bola mesmo. Mais um a zero para ele, serviu como uma assistência ali. Próximo kickoff, ele só foi reto. Eu acho que no kickoff sempre é bom você pelo menos dar um flip. Nem que seja um flip reto mesmo, um flip frontal, se você não se sentir confiante com o diagonal, mas pelo menos um flip é bom. Aqui o bate rebate, acabaram levando o gol. O que ele podia fazer nessa situação? Nessa situação aqui, quando a bola bateu na parede, ele já devia ter pulado nessa direção aqui, no meio termo entre a bola e o carro, que era o ponto futuro da bola. Se ele tivesse pulado bem rápido, assim que a bola bateu na parede, ele ia conseguir afastar sem nenhum problema. Próximo kickoff, vai pegar o bucho na esquerda, tá bom? Ele fica numa movimentação bem devagar, né? Tá, vai chegar nessa bola, tá ótimo. Pode continuar nessa bola, não tem problema. Conseguiu manter ela no ataque, pode incomodar um pouquinho aí, beleza, agora eu volto. Agora eu volto lá pela direita, é isso aí. Voltou bem, bola do chinete dele, tá ótimo. Isso que ele fez foi bom até, ele nem se preocupou em pegar o bucho grande, ele sabe que ele consegue ficar no jogo com esses buchos pequenos. O chute um pouquinho fraco, se ele não tivesse pulado nessa bola, talvez a bola tivesse ido mais forte. Não precisava ter pulado ali. Novamente uma bola dele. Foi trancado ali na dividida, beleza. Ah, ele tá bem posicionado, ele tem um jogo bem cauteloso, bem calmo, bem posicional. Eu acho bom, eu gosto. Tá. Aí contrariou tudo, né? Aí não foi muito cauteloso. Não tem muito motivo pra dar esse prejump aí, ainda mais quando a bola quica dessa forma estranha na parede, né? É um kick bem diferente do outro que eu falei lá atrás, porque aquele kick dava pra perceber que a bola ia quicar antes de bater na parede, então ela ia subir. Agora nessa aí, ela quicou bem nessa curvinha da parede, então é um lance bem mais difícil pra você conseguir dar esse prejump. Tem que ter uma leitura bem boa, e faltou pra ele isso agora. Tá pegou o boost? Acabou errando o boost. Tá rotacionando lá pra esquerda porque ele sabe que tá sem boost. Voltou. Nossa, que situação ruim aqui. Aqui, o maior erro dele talvez tenha sido errar esse boost, né? Acontece, todo mundo já errou o boost. Na hora que ele errou o boost, ele rotacionou lá pra esquerda, provavelmente a intenção primária dele era pegar aquele boost grande lá no canto esquerdo. Mas ele acabou desistindo porque ele viu que a jogada ia ficar perigosa. E daí houve um erro bem coletivo ali, né? O teammate dele deveria conseguir tirar essa bola, mas ele acabou errando. E ele não teve o reflexo suficiente pra perceber que o teammate dele ia errar pra ir na bola. Porque com 12 de boost ele até conseguia. Mas foi um erro bem coletivo, não dá pra dizer que foi um erro só dele. Uma derrota por enquanto, 2x1 pro seu adversário. Tem mais 1 minuto e 40. Pelo esse boost, o adversário dele tá na Disney. Pode lançar a bola, pode lançar a bola. Aqui ele tava mais bem alinhado com a bola, que foi um pouquinho melhor. Conseguiu um toque decente, mandou a bola pra área. Tem um adversário dele muito atrás. Muito atrás, muito cauteloso, ainda mais quando tá perdendo, porque ele tá um pouquinho mais pra frente. Ele tá bem posicionado. Conseguiu um aéreo bom. Esse aéreo, geralmente, o pessoal de rank mais baixo tem mais dificuldade, porque ele tá voltando, né? Agora pode conseguir. Pra você ver como a inconsistência é um erro comum, assim, nesses rankings, né? Porque ele conseguiu um aéreo do que foi um aéreo bom. Que geralmente o pessoal de rank mais baixo erra, porque o carro tá voltando, é um pouquinho mais difícil e tal. E depois ele errou um chute, que era um chute teoricamente fácil. Ele podia chutar direto pro gol, ele podia tentar meio que um domínio ali, a bola ia um pouquinho pra frente. Ele tentava um segundo toque e aí ele acabou furando. Então, assim, bem inconsistente nessa parte. Pegou o boost, tá voltando. Errou o flip, de novo. Tentou fazer um wave dash, não deu certo. Tá beleza, tá bem posicionado, pode nessa bola. Acho que você pulou um pouquinho rápido demais. Se você tivesse demorado mais pra pular, a bola ia mais forte. Vai voltar, tá. O posicionamento tá bom, tá? Ele tá mais seguro ali, pode nessa bola. Forçou a dividida. Os adversários tão pressionando mais, isso é ruim. Uma bola que tá sobrando no meio. Caramba, eu não vou voltar porque não foi o lance dele, mas a impressão que eu tive é que dava pra fazer esse gol, né? Tá, meio aberto. Eu acho que ele tá pulando muito cedo nesse lance aqui também, apesar dele ter acertado, apesar dele ter vencido. O 50-50, dava pra ele ter demorado um pouquinho mais pra pular. Pular quando tava mais perto da bola, que ele ia conseguir um toque melhor. Voltando pelo outro lado, tá bom. Pode flipar um pouquinho, sabe? Tá muito lento aqui nessa hora. Pode flipar um pouco mais e com mais velocidade. Quase deselevou um gol e dava até pra dizer que ia ser um pouco culpa dele. Ainda mais quando tá perdendo, assim, tem que ter mais velocidade, mais agilidade pra ir pra cima. Então, a aliança dividida, beleza, a bola sobrou no meio. Conseguiu rebote? Não conseguiu? Aqui dá pra deixar pro teammate dele. Ah, o teammate dele tava melhor posicionado, mas faltando um segundo não ia dar pra fazer muita coisa. E acabaram perdendo o jogo. Por ser um platina 1, eu não achei a gameplay dele ruim. Eu achei que ele é um cara que tem uma gameplay bem posicional. Ele joga bem tranquilo, ele joga mais recuado. Eu gosto disso, ainda mais no 3v3. E ainda mais quando você tá jogando com dois caras que tão juntos e você é o único que tá sozinho ali. Porque nessa hora parece que você fica um pouco mais deslocado. Os dois gostam de fazer as jogadas deles juntos e tal, atacar mais. Então, eu gosto disso, que ele fica um pouco mais recuado, que ele joga mais de forma posicional. Eu acho que faltou calma pra ele em alguns momentos. Tiveram algumas bolas pingando ali perto da área que dava pra ele ter dado um toque melhor. Na questão dos aélios que eu falei, que ele não tá alinhando muito bem o carro antes de sair do chão, que é uma coisa importante. Ou você alinha o carro com a bola, ou você alinha o carro com o ponto futuro da bola. Onde a bola vai parar. No caso, teve alguns aélios ali que ele saiu meio torto. E daí é difícil de você corrigir quando você tá no ar. E você perde tempo, você perde boost. Então, é uma coisa aí que ele devia tentar melhorar. Outra coisa é essa questão da velocidade. Ele se movimenta pelo campo de uma forma um pouco lenta. Eu acho que isso não levou a nenhum problema durante a partida inteira. A não ser nesse final. Nesse final, eu achei que ele poderia ter usado um pouquinho mais de velocidade pra tentar jogar a bola pra frente e pressionar, porque ele tava perdendo faltando um minuto e era importante. E ele foi um pouco lento nesse sentido. Mas, assim, não foi uma coisa que atrapalhou tanto ele na partida de uma forma geral. Mas pode ser que venha atrapalhar quando ele estiver subindo de rank aí, né? Então, é uma coisa pra se ligar também. Para isso, eu acho que tá ok. Pronto, Platinum 1, acho que foi uma partida boa até. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido legal pra vocês. Que vocês tenham achado útil essa gameplay. Eu demorei um tempinho pra postar mais uma análise de gameplay, mas eu vou tentar postar com mais frequência agora. Eu vou ver se eu faço uma vez por semana, ou talvez uma vez a cada duas semanas. E mandem replays lá no Discord. Pode mandar de x1 também, de x3, de x2, que eu vou começar a variar um pouquinho mais os modos, beleza? E lembrando que eu dou prioridade pra galera que tá no ouro aí, até o diamante. Eu sei que fica um pouco mais restrito, né? Porque são só três ranks. Mas é porque eu acho que engloba mais gente. Mais gente vai aproveitar as análises desses ranks. Do que se eu abrir muito o leque e fizer de Champions, que tem bem menos jogadores. Ou de prata, que também não tem tanks assim. A maioria tá entre o gold e o diamante. Beleza? Por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like de sempre aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E tamo junto. E tamo junto. E aí